Não vou negar que sou louco por você, sou maluco pra te ver Não vou negar, não vou negar que você tudo é saudade Deixa atrás de religião, não vou negar Não vou negar que você é meu Deus, um é o pedacinho dos céus Não vou negar que você é minha doce e amada, minha alegria Meu contudo faz minha fantasia, a paz que eu cresci, é sobreviver Sou seu apaixonado De alma transparente De louca do Senado E inconsequente Caso vou brincar Diz de entender Meu amor Mexe com mim E cada vez que me deixa assim Faz eu pensar em você E esquecer de mim E faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo Do meu coração Que deu com a base forte Da minha paixão E foi entender Que a vida é no meu ser Mais hormigas tem E outra vez que eu acho Amor